Galera, hoje eu tô querendo fazer um vídeo em homenagem a um canal do YouTube que pra mim é o melhor canal do YouTube, tá? Que é o do professor Eustáquio Prédio, tá? Na verdade, Prédio é porque ele canta as músicas do Elvis lá, pô, aí fica show de bola. Bom dia, hoje são 17 de dezembro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil, mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Cefete. Cefete, Centro Federal de Educação Tecnológica, cargo técnico em assuntos educacionais. Esse concurso se realizou em 2014 e o órgão que elaborou as questões foi a Fundação SESGran Rio. Veja a questão aí. Temos assim, a concordância nominal está de acordo com a norma padrão na seguinte frase, dois pontos. E aí as opções ABCDE. O que essa questão quer? Ela quer simplesmente que você escolha a única opção, a única opção que não traga erros de língua portuguesa, a única opção correta. E aí, em relação à concordância nominal. Então, você vai procurar a única opção correta. Quatro opções estão incorretas, trazem erros. Quatro opções, apenas uma está correta. Procure-a, depois voltarei. 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 Amém. 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 Muito bem. Então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção que vem com o português correto. E aí, em relação a concordância nominal. Vejamos a opção A. Anexo ao pacote encontrei várias cartas antigas. Anexo ao pacote encontrei várias cartas antigas. Isso aí está correto? Não. Está errado. O adjetivo anexo aí, você vê que ele está no masculino singular. Só que esse anexo, ele se refere a cartas, várias cartas antigas. Cartas, cartas, substantivo feminino plural. Então, o adjetivo anexo deve concordar com o substantivo. Então, se o substantivo cartas, várias cartas antigas. Se o substantivo cartas está no feminino plural, então anexo deve ficar no feminino plural. Então, cartas anexas. Olha aí o plural. Cartas anexas. E não cartas antigas, anexo. Cartas anexas. Viu aí? O adjetivo deve concordar com o substantivo em gênero e número. Então, cartas aí é o substantivo. Então, o adjetivo correto, cartas anexas. E aí está anexo. O correto aí seria, anexas ao pacote encontrei várias cartas antigas. Viu aí? Então, a opção A está errada. Vejamos a opção B de bola. O porteiro tirou os óculos e o colocou sobre a mesa. O porteiro tirou os óculos e o colocou sobre a mesa. Está correto isso aí? Não. Não. O erro aí está em esse U aí. U colocou. Esse pronome aí oblíquo átono. U. Veja. O porteiro tirou os óculos e o colocou sobre a mesa. Colocou o quê sobre a mesa? Ele colocou os óculos. Então, correto aí? Os colocou. Veja. O porteiro tirou os óculos e os... Ou seja, colocou os óculos. Os colocou sobre a mesa. Esse U aí, antes de colocou, plural. Os colocou. Porque óculos, você coloca sempre no plural. Óculos refere-se, essa expressão óculos, refere-se às lentes. Então, o correto, os óculos e não o óculo. Os óculos. Porque óculo aí, cada óculo é uma lente. Como são duas, então sempre os óculos. Deixei meus óculos sobre a mesa e não deixei meu óculo sobre a mesa. Certinho, gente? Então, o erro aí está nesse pronome oblíquo átono. O colocou. Aí seria o plural. Os colocou. Ou seja, colocou os óculos sobre a mesa. Opção B errada. Vejamos a opção C de casa. A secretária e eu terminamos o almoço meio-dia e meio. A secretária e eu terminamos o almoço meio-dia e meio. Está correto isso aí? Não. O erro aí, nessa palavra meio. Veja. A secretária e eu terminamos o almoço meio-dia. Meio-dia, doze horas. A metade de um dia. Um dia tem vinte e quatro horas. Então, meio-dia é a metade de um dia. Então, doze horas. Doze. E aí vem. E meio. Meio-dia e meio. Não. O correto. Meio-dia e meia. Ou seja, doze horas e trinta minutos. Meio-dia e meia. Meia concorda com... É relativo a hora. Meio-dia e meia. Ou seja, meio-dia e trinta minutos. Doze horas e trinta minutos. Uma hora tem sessenta minutos. Uma hora tem sessenta minutos. A metade, trinta. Então, meio-dia e meia. Meia. Concordando com a palavra hora. Meio-dia e meia. Ou seja, doze horas e trinta minutos. A metade de uma hora, sessenta. Entendeu? Então, sempre meio-dia e meia. Meia hora. Meio-dia e meia hora. Doze horas e trinta minutos. E não meio-dia e meio. Meio-dia e meio. Não. O meio aí, o final. Meio-dia e meia. Meia hora. Então, seria aí o feminino. Meia. E não meio, como está aí. Opção C errada. Vejamos a opção D de dado. Leio qualquer manuscritos que me cheguem as mãos. Leio qualquer manuscritos que me cheguem as mãos. Está certo isso aí? Não. Está errado. Por quê? Veja aí esse pronome. Qualquer. Ele fica no plural. Porque ele se refere a manuscritos que está no plural. Então, eu digo, leio quaisquer. O plural de qualquer é quaisquer. Faz um plural no meio da palavra. E não, de acordo com a regra, no final da palavra. O plural de qualquer é feito no meio da palavra. Então, leio quaisquer, no plural, concordando com manuscritos. Leio quaisquer manuscritos que me cheguem as mãos. O correto. A opção D está errada. Só pode ser a opção E acerta, não é? Vamos lá. Está assim. Formulei hipóteses o mais improváveis possível sobre o caso. Está correto isso aí? Está. Está correto. Essa opção aí, a opção E, é a única opção correta. Vamos explicar isso aqui. Veja bem. Formulei hipóteses o mais improváveis possível sobre o caso. Veja bem isso aí. Vamos analisar isso aqui. Essa expressão, o mais reticências possível. Veja bem. A gente usa, às vezes, essa expressão. O mais reticências possível. O mais possível. O mais possível. E aí entra o adjetivo entre o mais e possível. Por que isso aí está correto? Por quê? Porque aí não é o mais improváveis possíveis. Porque possível aí continua no singular. Por quê? Veja que esse adjetivo improváveis aí, refere-se a hipóteses. Formulei hipóteses improváveis. O mais possível sobre o caso. Então, veja que esse adjetivo aí, improváveis, entre o mais e possível, refere-se a hipóteses. Formulei hipóteses improváveis. Mas o problema é aí. Esse adjetivo possível, ele está no singular? Alguém poderia dizer, não, ele tem que ficar no plural. Não. Ele continua no singular. Ele só vai... Veja bem. Esse adjetivo na expressão, o mais reticências possível, o mais possível. Esse adjetivo possível, ele vai para o plural, se o artigo aqui em o mais... Olha aqui. O artigo, o mais. O possível só vai para o plural, se esse artigo aqui estiver no plural. Estiver no plural. Se eu dissesse, formulei hipóteses, as, no plural, olha aqui. As mais improváveis possíveis sobre o caso. Então, se aqui eu tivesse colocado esse U aqui no plural, aqui poderia ser, em lugar de hipóteses, acordos. Eu diria assim, formulei acordos o mais improváveis possível. Possível. Possível continua no singular, porque esse artigo aqui, o, está no singular. Mas, se esse artigo aqui estiver no plural, possível será também no plural. Possíveis. Então, veja, eu diria assim, formulei acordos os mais improváveis possíveis sobre o caso. Se fosse num singular acordo, formulei acordo o mais improvável possível. Então, veja que possível só vai para o plural, se o artigo estiver no plural. Se o artigo estiver no singular, como é o caso aqui, o adjetivo possível ficará no singular. Entendeu? Então, grave bem essa expressão, o mais reticências possível. O mais possível. Possível fica no singular, se o artigo ficar no singular, estiver no singular. Já possível irá para o plural, possíveis, se o artigo estiver no plural. Entendeu? Grave bem isso aí. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Eu diria assim, as críticas, veja aí, as críticas foram as mais, olha aí, no feminino, plural. As críticas foram as mais elogiosas, foram as mais elogiosas possíveis. Viu aí, ó. Olha aí, eu coloquei aqui, eu quis colocar o artigo aqui no plural. Se eu coloquei o artigo no plural, então, possível ficará no plural. Se o artigo estiver no singular, possível no singular. Se estiver no plural, possíveis no plural. Então, a única opção, a única opção correta aí, é a opção é, formulei hipóteses o mais improváveis possível sobre o caso. É a única correta aí. Entendeu? Mais um vídeo e muito obrigado. Tchau. Tchau.